...para duvidar. Não imagino o quanto sofri quando minha gravidez foi interrompida. Eu teria dado minha vida para que o nosso filho se salvasse. Mas por que você não me disse isso antes? Porque lembrar disso é voltar a abrir uma ferida muito profunda em meu coração. Mas se você tivesse me contado, Cordélia... Não sabe o quanto me dói que esse filho não tenha nascido. É mesmo. Está doendo mesmo. Não acredito nisso. Duvido muito que um homem como você tenha esse tipo de sentimentos. Sabe qual é o problema, Cordélia? Você nunca... ...tentou me conhecer. Do que está falando? O filho da Eugênia morreu a nascer. Isso foi o que te contaram, Bernarda. Mas esse menino é seu neto. Na verdade, quem está sendo enganado de que ele é seu neto... ...é você, Delfino. Por que pensa assim, Bernarda? Porque Teresa me disse... ...que esse menino é filho de uma filhada dela, uma... ...uma moça chamada Juvita. O filho da Eugênia está morto, morto e enterrado. Problema seu, se não acredita. Mas fique sabendo, Bernarda, que não vou permitir que você tome o meu neto. Salvador! Sei que não devia ter me deixado levar pelas emoções. Mas não pude controlar. Depois de tantos anos, pude dizer a Álvaro cara a cara que perdia a nossa filha. Quem falou com o coração na mão não foi a Cordélia. Foi a Carlota. Mas isso me preocupa muito. Se acontecer de novo isso, você corre o risco do Álvaro descobrir tudo. Eu sei. Eu também percebi isso e me assustei. Mas é que foi o momento no qual eu senti... ...que o Álvaro me olhava não como esposa dele... ...mas como aquela menina ingênua e bobinha que ele enganou há muitos anos. Tive vontade de sair correndo para fugir dele e não vê-lo nunca mais. Eu sei que devo ser forte pela Natália. Sei que... Posso falar com você? Vou deixá-los a sós, com licença. Obrigado, Celina. Eu dei uma escapada um instantinho para ver como vocês estão. Mas eu tenho que voltar para a loja do centro e não sei a que horas vou me desocupar. E você não devia ter se vestido. No seu estado é melhor ficar em repouso. Eu me sinto bem. Não se preocupe. A gente se vê à noite. Te espero. Patrô, é uma madeira. Você pode dar para ele. Eu quero ir à igreja da praça. Cuide do bebê. Está bem. Bom, estou vendo que está indo às Mil Maravilhas. E todos acreditaram que você é Cordélia. É porque as páginas dos diários dela têm me ajudado muito. Queria que estivessem completos e não em pedaços. Olha, alguns parágrafos eu não consigo nem ler e são riscados. Por que a Cordélia fez isso? Olha, quem sabe, Carlota? Na verdade, eu nunca li nada sobre isso. E o problema é que, como eu vou dizer, Cordélia é uma mulher muito estranha. Cordélia teve que aprender a se defender. Por isso, muita gente não a tolera, porque ela está acostumada a falar só a verdade. Não deixa ninguém pisar nela. Olha, eu ultimamente tenho visto a Natália muito contente. Muito melhor. É, isso é o que me anima para continuar com esta farsa. Adriano, Cordélia não disse quando pretende voltar? Não, 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 não. Mas não se preocupe com isso. Ela prometeu verbalmente que faria contato comigo quando decidisse voltar. Eu tenho certeza de que vai ficar muito contente e agradecida pelo que fez pela filha dela. Me diga uma coisa, Carlota. Se você pudesse escolher, fingiria ser Cordélia para sempre? Não estou entendendo, Adriano. Algum dia ela vai voltar para esta casa. E eu vou voltar a ser a dia antes. Bom, se por alguma circunstância isso não chegasse a acontecer, Você teria coragem de ocupar o lugar da Cordélia, sim ou não? Estou perguntando, Carlota. Você teria coragem? Não está mal, Braulio. Não, não, não. Não é mesmo? Não. E se daqui até o aniversário da minha mãe eu continuar fazendo trabalhos para todo mundo da Santíssima, garanto que posso juntar bastante dinheiro para comprar presente para ela. É sim. Olha, ainda tem muito. O que você quer comprar? Comprar o quê? Não sei. Talvez um vestido. Ou um colar. Um colar. Um colar. Isso. Um colar. O que você está fazendo aqui? Deixa ele, papai. Eu chamei ele. Não traga esse morto de fome para a casa da sua mãe. Se descuidar, é capaz de roubar alguma coisa. Não sou ladrão, hein? Não sou ladrão. Isso é verdade. O Cuco é boa pessoa. É um hipócrita. Por quê? Um aproveitador. Ele só se faz de bobo para a gente ficar com pena. Vai embora. Anda logo. Vai embora, Cuco. Depois a gente se vê, tá bom? Vai, escutou meu filho? Tá bem. Vai embora de uma vez se não quiser que eu pote você para fora. Vamos? Já vou. Tchau. Tio, você acha mesmo que eu posso fazer com que os meus pais façam as pazes? Claro, linda. Você acabou de me contar que viu os dois abraçados e se beijando, não foi? Então, eu acho que a única coisa que seu pai e sua mãe precisam para se reconciliar é de um empurrãozinho das pessoas que os amam. Mas como eu vou fazer para que meus pais façam as pazes? Eu tenho um plano, mas eu não vou te contar. Ah, não, tio. Me diz, por favor. Vai. Você vai fazer tudo o que eu mandar? Eu faria qualquer coisa para que os meus pais ficassem juntos. Certo. Agora você tem que prometer que ninguém vai saber que eu ajudei você a tramar este plano. Eu prometo. Mas me diz, tio. Bom, eu não vou te dizer. Ah, não, não, não. Por favor. Ah, tá bem, tá bem, tá bem. Olha. Escuta, minha pequena Natália. A dona Maria me disse que frequentava esta paróquia e fazia trabalho comunitário aqui, madre. Eu repito que aqui não conhecemos ninguém com esse nome. O padre da igreja e nós conhecemos perfeitamente bem todas as pessoas que trabalham como voluntárias. O pior é que ela não me disse o nome completo. Mas é uma senhora muito fina e educada, de cabelo louro. Sinto muito, mas realmente não sei de quem pode se tratar. Será que a senhora não confundiu a igreja? Não, essa mulher me disse claramente que vinha aqui. Acredite, eu lamento não poder ajudá-la. Obrigada de qualquer maneira, madre. Com licença, filha. Meu Deus. Quem é essa senhora, então? Por que ela fez isso? Por quê? Delfino está louco. Aquele menino esfarrapado não pode ser. Meu neto, por favor, Sabrina, não pode ser. Tenho certeza, Bernarda. Você me contou que nunca viu o corpo do bebê morto. Eu não, mas... Não encontro uma boa razão para que Teresa tivesse mentido durante todos esses anos. Que motivo poderia haver para... Para mentir? Não, não pode ser. Bom, isso é. Seria lógico se tivesse entregue o menino para você criar. Não é possível que ela, tendo menos recursos, tenha decidido assumir tamanha responsabilidade. O problema é que esse abusado do Santos deve ter descoberto toda a história. E agora está querendo empurrar esse menino como filho da Eugênia. Com certeza quer tirar dinheiro do Delfino. Pode ser. Problema do ingênuo do Delfino se acredita. Mas eles que não se atrevam a ver com essa história... Porque não me vão arrancar um centavo, Sabrina. Nem um centavo. Peraí, 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 peraí. Me explica direitinho essa história de que temos uma reserva para ir jantar esta noite no restaurante do clube de golfe. É. Eu pedi para o meu tio Adriano me ajudar a reservar uma mesa. Nesse lugar tão bonito. Natália, eu tinha pensado em me deitar mais cedo. Ai, mamãe, é só uma noite, por favor. Vamos. Tá? Olha, se o seu pai quiser ir por mim, não tem inconveniente. Não, 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 não. Para mim não tem inconveniência nenhuma. Eu faço tudo para dar alegria a esse monstro tão feio que eu tenho como filha. Vem. Vem. Eu estou mandando você vir. Vem. Vem. Eu quero que os dois me prometam que vão hoje ao restaurante à noite. Prometam como duas pessoas que têm palavra. Prometam. Tá bom, eu prometo. Então, eu também te prometo. Eu prometo muito mais. Então, eu prometo um milhão de beijinhos daqui até a lua. Continua triste. E como quer que eu esteja, papai? O Salvador é tudo para mim. Deve superar isso. As coisas continuarão se movendo. Nada pode ficar disto. Como as folhas das árvores que caem com o vento. Anda. Me ajuda. Oi. Tudo bem, Lázaro? Quer dizer, tio Lázaro. Me sinto estranho sendo chamado de tio. Mas eu gosto. Eu também. Meu pai está muito feliz por ter vindo morar com a gente. E você está contente? Está meio desanimado. Não, não. Estou contente. O problema é que é muito dever de casa. Você é o neto que meu pai tanto desejava. O filho da minha irmã, Eugênia. Gostaria de ter conhecido ela. Não pude dar ao meu pai a alegria de um neto. Tudo bem. Mas um dia você casa de novo e tem filhos. Então, me ajuda a escolher o vestido que eu vou usar. Gostei do laranja. O laranja. O que acha? Ah, não. É melhor o branco. Ah, o branco. Esse. Esse vai ficar muito bonito. É? É. Esse tem uma coisinha aqui em cima. Natália, eu pensei que estava sozinha. Que bom que você chegou, pai. Porque eu quero dizer uma coisa muito importante. O que é, amor? Eu não vou jantar com vocês. Como assim? Por quê? Está passando mal? Não, eu estou muito bem. Acontece que eu quero que vocês dois vão jantar sozinhos nesse lugar tão romântico. Quer dizer que esses eram os seus planos. Perversa! Vocês prometeram. Quem desistir é medroso. Sabe? Eu estive pensando. Eu devia conviver mais com você e com meu filho. Não sei. Talvez eu possa vir jantar mais vezes. Ah, não vem não, João Pedro. O que você quer é me encher o saco todo dia. Você não tem mais quem faça a sua comida? Não dá pra te entender. Antes sempre reclamava porque eu não estava aqui com você. E agora que eu sugiro vir mais vezes, fica zangada. Para de se preocupar. É lógico que a Natália quer que os pais façam as pazes. Por isso inventou esse jantar romântico pra vocês. Não acho graça nenhuma ter que sair com o Álvaro. Que estranho. Eu poderia jurar que tem um brilho no seu olhar que antes não tinha. Ou será que é o reflexo da lua? Ou o reflexo do abajur? Ah, por favor, Selina, não comece a ver coisas que não existem. É melhor me ajudar a retocar a minha maquiagem. Não quero que por um detalhe assim descubra que eu não sou esposa dele. Me deixa bonita. Mais? Por favor, me deixa. Você está bonita, não se preocupe. O que está fazendo? Vá embora daqui! Não se esqueça que esta é minha casa. E você, aqui, está morando de favor, hã? O que é? Já esqueceu que você e eu vivemos momentos íntimos? Vá embora! Eu vou fazer um escândalo! Não me diga! E o que você vai dizer? Que eu... Que eu era o pai do filho que você perdeu? Eu nunca acreditei nessa história. Entenda! Quem sabe com quem você foi pra cama e depois quis me passar essa responsabilidade, hein? Aposto que você pensou que assim podia conseguir que eu dividisse com você a responsabilidade, ou desgraçada, não foi? Você é uma vagabunda. Nisso você se parece com a sua irmã. Cordélia, e você não prestam. Não prestam! Só que você não é nem mesmo mulher o suficiente. Sabe... Sabe por quê? Sabe por quê? Eu te digo. Por isso você tem inveja da Cordélia. Ela sabe como agradar um homem. E por isso conseguiu se casar com Álvaro. E você só conseguiu fisgar o aleijado do Lázaro Arriaga. Sou estúpida! A propósito, Cordélia saiu esta noite pra jantar com Álvaro. Não acha isso romântico? Tomara que acabem se reconciliando. Não acha? Não acha isso romântico? Que prazer vê-la aqui. Oi, como estão? Bem, obrigada. Meus pais, o doutor Álvaro Ibanhos e a esposa dele. Senhora, muito prazer. É um prazer. Doutor, encantado. Igualmente. Minha esposa, Fátima. Senhora. Muito prazer. Igualmente, obrigada. Regina nos falou maravilhas do senhor, doutor. Eles se encantaram com o cavalo que eu comprei. Fico muito feliz em saber disso. Vamos pra eles terminarem de jantar. Os senhores me dão licença. Boa noite. Esteja à vontade, doutor. Você acha que vai dar resultado? Não se perde nada tentando, Simone. Pra dizer a verdade, eu duvido. Só que eu reconheço que a Cordélia mudou muito. Principalmente com a Natália. Ajudou muito passar um tempo longe da fazenda. Você sabe que... Dizem que ninguém sabe o bem que tem até perder. É, é o que dizem. Mas você ajudou a sua cunhada a ir embora. Eu poderia jurar que nunca mais ia voltar. Agora eu a fiz voltar, Simone. E tudo pelo bem da Natália. Oh, meu menino lindo. Come, querido. Com. Obrigado. Come direitinho. Quer saber? Não me sinto bem. Quero ir embora. Nós ainda não jantamos com a Adélia. Já disse que não me sinto bem. Está incomodada com a presença da Regina? Está com ciúme. Bom, bom. É da delegacia de polícia? Quero dar informações sobre um bebê que roubaram do hospital de Santa Cruz. Eu sei onde ele está. Álvaro, quero ir embora. Não quero ficar neste lugar. Nós prometemos a Natália que jantaríamos aqui e vamos cumprir, tá? Não pode me obrigar a ficar aqui. É. Você tem toda a razão. Toma. Pegue o carro e vá embora. Vai com Deus. Então tudo bem. Divirta-se. Tchau. 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 Por que você ligou? Eu não tenho nada para falar contigo. Está enganado. Preciso contar uma coisa sobre o bebê que acabou de chegar à sua casa. Não se atreva a falar nada do meu filho. Seu filho? Esse neném que sua mulher quer fazer passar por seu, não é? Você está louca, Bernarda? O que você está inventando? Faz tempo que sua mulherzinha perdeu seu filho. Mas não teve coragem de dizer. Por isso, ela roubou esse neném. Isso é uma grande mentira. A Julieta não me enganaria. Se não acreditar, ligue para perguntar. Ou melhor ainda, vá à sua casa. Só que talvez não a encontre mais, Raul. A polícia pode ter levado ela. Você está bem? Estou. Eu percebi que discutiu com sua esposa. Meu péssimo relacionamento com a Cordélia não é segredo para ninguém. Todos aqui na região sabem que nós não nos damos bem. Eu não consigo entender. Qualquer mulher se sentiria feliz em ter um homem... como você ao seu lado. Eu já vou entregar o seu carro, moça. Obrigada. O meu casamento com a Cordélia começou mal. Eu sempre tentei mudá-la... transformá-la em alguém que ela não é. Nem poderá ser nunca. Eu entendo. Eu também nunca dei muita sorte em questões de amor. Eu ia me casar e... o meu noivo me abandonou dias antes da cerimônia. Eu nunca soube por quê. Desculpe. Não quero aborrecer você com meus problemas. Não, 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 não. Eu garanto que me interesso pelo que está dizendo. Eu... ainda me pergunto o que foi que eu fiz. Meu noivo... nunca me deu nenhuma explicação. Apenas desapareceu, assim, na minha vida. Pois, esse homem é um idiota... porque você é uma mulher muito atraente. Você acha mesmo? É claro que eu acho. Eu sei que a nosso amor lhe falta algo, uma palavra, algum detalhe, uma carícia, uma esperança para seguir e recrear nosso destino. Eu sei que a ternura se ausentou do dia a dia e a condena